A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é muito jovem e deve ter pronto para... Não, vamos parar. Mas eu não queria ver bola na minha frente, não queria ver futebol, porque queria me desligar um pouco de tudo. Tive meus momentos de luto, de tristeza, de ficar eu só. A tristeza não pode durar para sempre, porque tenho meu filho, tenho minha família, tenho meus amigos, porque eles não gostam de me ver triste. E eu tenho muito mais motivo para ser feliz do que triste. Sofriu. Eu não fui para a Copa do Mundo para ficar sofrendo falta. Não fui para isso. Fui para ganhar. E os meus aniversários, obviamente, não iriam me deixar tranquilo, não iriam me deixar passar sem me tocar, sem fazer as faltas. Porque eles sabem que se não fizer a falta, eu vou parar dentro do gol. E aí E aí Obrigado.